O que está sepanhando aí? O que é mais? Daí eu morto de caralho, Acho que está sem neve, O que é mais? É o que tem que ter mais? O que é mais? O que é mais? O que é mais? De caralho, eu volo em dar mais e a gravação. O que é mais? Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você quer E aí